Agora você vai ver uma das coisas mais empolgantes do nosso curso, que é o polimorfismo. A primeira vez que eu vi isso, a minha cabeça deu uma explosão assim, e eu disse Nossa, isso é muito poderoso, dá pra fazer um monte de coisa. Então, a gente vai introduzir isso agora, o meu nome é André, e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objetos, que eu estou dando no Omicamp, e eu imagino que você assistiu as aulas anteriores, antes dessa. Pra gente falar de polimorfismo, eu vou retornar ao velho e bom exemplo do empréstimo. Aquele, né, que a gente tinha começado lá, né, relembrando ele, porque já tem algum tempo que a gente, né, você estava com saudade, hein? Então, a gente quer um empréstimo e quer desenvolver um processo pra calcular a próxima parcela, então eu tenho no começo o valor da primeira parcela, o número de parcelas e o percentual de juros mensal, né? E a próxima parcela é sempre anterior mais os juros. A gente já viu isso várias vezes, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu tenho uma classe, não é, que guarda esses valores, o N e o JP e o valor corrente pra facilitar o processo. Eu tenho um construtor que recebe os parâmetros e um float que recebe a próxima parcela. Novamente, eu estou convidando você a entrar num notebook do Jupyter, onde esse exemplo do polimorfismo foi construído. Então, pra entrar nele, você vai entrar no Java to Learn, vai ativar o Binder aqui, se você não sabe o que é isso, veja em vídeos anteriores. E esse do polimorfismo está especificamente no seguinte caminho, você vai entrar em Notebooks, Português, COO Java e polimorfismo. Aqui está como 10, mas provavelmente ele vai virar 9, tá? Em aula tarefa, aí você vai ver esse polimorfismo empréstimo. Aí aqui, você já vai ver a classe empréstimo implementada, né, eu já mostrei-la várias vezes, eu não preciso repassar ela, a gente já viu várias vezes em sala de aula, tá certo? Bom, agora vamos imaginar que eu quero criar uma classe herdeira de empréstimo, chamado empréstimo com taxa de administração, certo? O que que é a taxa de administração? A taxa de administração vai ser um valor fixo, né, que eu vou chamar de taxa de administração, que eu vou acrescentar nas parcelas que alguém vai pagar do empréstimo. Ele é fixo todo mês, ele não vai crescer como o valor do empréstimo, tá certo? Aí, eu vou mostrar pra você como fazer a sobrecarga de métodos, tá certo? Na mesma classe, eu, na verdade, falei que tava na aula passada, mas eu mudei a ordem, a gente ainda vai ver, certo? Hoje, a gente vai falar sobre como fazer o que a gente chama de sobrecarga nas classes herdeiras, certo? E como a gente vai, na verdade, a gente vai trabalhar com a técnica da sobrescrita, que a gente viu no vídeo anterior, só que a gente vai ver um algo mais em torno disso, certo? Então, vamos lá. Imagina, então, que nesse método, né, eu vou acrescentar um atributo que é a taxa administrativa, então, agora, no construtor dele, eu vou passar a taxa administrativa como parâmetro, tá? Eu tenho um getTA que vai retornar, eu vou transformar isso no atributo só de leitura, vai retornar a taxa administrativa, e eu vou sobrescrever, a gente aprendeu no vídeo passado a fazer isso, né? Eu vou sobrescrever o método getParcela. Até agora, nada de novo, porque sobrescrever, a gente já viu como é que faz no método passado. Então, você vai ver aqui, olha, eu criei um atributo private chamado TA, né, uma coisa que eu fiz, um pouco diferente do que vocês estão acostumados, é que eu coloquei os atributos dessa classe aqui, na verdade não tá, tá mal implementado, eu preciso até melhorar, eles deveriam estar como protected, tá? Porque aí eu vou conseguir vê-los na classe de baixo, né? Aqui não tá desenhado assim, mas eles deveriam estar protected, tá certo? Faz parte das boas práticas aí, fazer isso, eu vou colocá-los como protected, porque aí a classe de baixo, que é da taxa de administração, ela pode ter acesso natural a esses métodos, né, aos atributos da classe de cima. Então, eu já mostrei no vídeo passado, ela tá sobrescrevendo, ou sobrescrevendo, ela tá construindo o construtor da subclasse, né, chamado empréstimo TA, que chama o construtor da superclasse, então lembra disso que eu falei na aula passada, deu um super, ele chama o construtor da superclasse, e que inicializa os atributos, e acrescenta a atribuição do TA. Aí eu criei o guest TA, que retorna o TA, que é um método pra acessar o atributo, já que ele é privado, e eu sobrescrevi o método próxima parcela. Como? O que que eu fiz? Primeiro, eu chamei o método da superclasse, próxima parcela, então isso eu já mostrei pra vocês na aula passada, eu sobrescrevi o método, aí eu uso o super pra chamar o método de cima, tá certo? E aí, se a próxima parcela for maior que zero, porque se lembra que quando acaba o empréstimo ela vira zero, eu acrescento a taxa administrativa e retorno. Então, na verdade, esse método próxima parcela, ele faz o cálculo da próxima parcela e acrescenta a taxa administrativa, tá certo? É bacana, tá? Então, a classe empréstimo TA, ela é herdeira de empréstimo e ela sobrescreve o próximo parcela. Até agora, nenhuma novidade, é verdade? Até agora a gente fez exatamente o que a gente já tinha feito na aula passada, né? Que foi basicamente, né, sobrescrever o método, né? Isso, na próxima aula eu vou falar em mais detalhes, é o que a gente chama de sobrecarregar o método, né? A ideia de sobrecarregar é quando eu vou fazer um... Nesse caso, eu tô sobrecarregando por sobrescrita, né? Então, eu tô sobrescrevendo o método, né? Com o mesmo nome. Na próxima aula, a gente vai entender um pouco mais essa ideia de sobrecarregar, porque a ideia de sobrecarregar é que a linguagem, ela vai ter que decidir quem chamar na hora da execução. E isso é um pouco o que a gente vai trabalhar aqui. A gente trabalhou um pouco isso no vídeo passado, agora a gente vai aprofundar esse conceito. Por quê? Porque eu tenho um método próxima parcela na classe de cima, certo? E eu tenho um método próxima parcela na classe de baixo, sobrescrevendo o de cima. E no vídeo da aula passada, eu ensinei vocês a resolver esse problema criando a depender da instância, não era assim? Então, o que eu ensinei no vídeo da aula passada? Se a instância for da classe de cima, com um empréstimo, ele vai chamar o método próxima parcela de cima, do original, sem a sobrecarga, sem a sobrescrita. Se eu instancio o objeto na classe de baixo, ele vai chamar o método de baixo, que substitui o de cima, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu criei um em cima e um embaixo, né? Se vocês olharem, é o mesmo valor, o mesmo número de parcelas e a mesma taxa de juros. Só que esse aqui ainda tem a taxa administrativa de 15 de baixo. Então, quando você roda esses dois, o que você vai perceber aqui? Eu esqueci de rodar o anterior. Agora. Quando você roda esses dois, o que você vai perceber? O sem taxa vai aparecer só 200, o com taxa 215. Mas note que em ambos, eu estou chamando o mesmo método próximo à parcela. Está vendo? Eu estou chamando... Você está vendo como isso vai ficando bonito? Daqui a pouco você vai ver como isso vai ficar poderoso. Eu estou chamando o mesmo método próximo à parcela nos dois. Eu fiz isso no vídeo passado também. E ele decide, por quê? O de cima, ele sabe que a instância foi de... Porque eu declarei aqui, empréstimo. Então, ele vai chamar o próximo à parcela de cima. O de baixo é a instância de TA. Ele vai chamar o de baixo. Está certo? Então, isso eu quero criar uma regra geral agora, que eu meio que já usei na aula passada, mas eu quero reforçar aqui. Para um objeto da subclasse B, o método sobrescrito em B tem prioridade sobre o mesmo método da superclasse. Então, se eu sobrescrever o método e eu instanciei o objeto na classe de baixo, esse método que sobrescreve tem prioridade. Ele chama o método, que é sobrescrito. Está certo? Vamos ver como isso funciona. Porque daqui a pouco a gente vai fazer esse negócio ficar mais poderoso ainda. Então, eu tenho esse ponteiro para um objeto empréstimo, que eu instanciei na classe empréstimo, que é a classe original. Está certo? Então, esse cara tem um ponteiro para esse próximo à parcela. O que significa que esse objeto tem um ponteiro para o próximo à parcela da classe empréstimo. Certo? Muito bem. Na verdade, isso aqui é para mostrar o seguinte. O objeto se comporta como se ele tivesse o método. Mas, na prática, ele tem um ponteiro para o método que está lá na classe. Porque a linguagem não vai ficar copiando o método próximo à parcela para todos os objetos. Então, cada objeto, na verdade, tem um ponteiro para o K lá, que é o método dele. O que acontece quando eu crio um objeto da classe herdeira? Note que o objeto da classe herdeira, ele sobrescreveu o método próximo à parcela. Então, quando eu criar um objeto da classe herdeira, que é empréstimo TA, ele vai ter o ponteiro para o método empréstimo próxima parcela da classe herdeira e não da superclasse. Então, ele sobrescreve o método da superclasse. Isso a gente já viu. Então, na hora que eu chamo aqui próximo à parcela, ele está chamando o próximo à parcela da superclasse. Quando eu chamo o próximo à parcela aqui, ele está chamando o próximo à parcela da subclasse. Mesmo o nome do método sendo o mesmo. Até agora, tudo bem. E o getTA só tem na subclasse, não tem na classe de cima. Tudo bem? Até agora, eu só estou revisando o que a gente viu no vídeo passado. Aí você diz, mas André, até agora não tem novidade nenhuma. Até agora a gente já sabe o que fazer, eu já entendi. Agora entra o POU! Agora você vai pirar no cabeção. Que é o polimorfismo. Isso você pira no cabeção. Então, é propriedade de apresentar ou tomar as formas diversas. O que é isso? A habilidade das mais importantes do sistema orientado a objeto, que consiste em que operações automaticamente se adequam aos objetos aos quais estão sendo aplicadas. Certo? As operações automaticamente se adequam aos objetos que estão sendo aplicados. Complicada essa explicação, né? Você vai entender agora. Agora eu vou mostrar para você um negócio que é assim. Eu posso agora fazer de um jeito que eu chamo um método e ele vai decidir que método que ele vai fazer na hora da execução. Você vai ter que acompanhar comigo o raciocínio passo a passo para você entender o que eu estou falando. Começa com essa explicação aqui em cima. Uma variável declarada em uma classe pode ser instanciada em qualquer subclasse. Presta atenção nisso. Guarda essa mensagem. Uma variável declarada em uma classe pode ser instanciada em qualquer subclasse. Então, olha só. Por enquanto, eu tinha feito assim. Eu declarava em PCT em empréstimo TA e instanciava na mesma classe. Certo? Eu fazia isso. Não é verdade? Muito bem. Mas, se eu quiser, eu também posso declarar a variável na superclasse, que é empréstimo, e instanciar na herdeira. Oh! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Arruma as ideias, arruma as ideias. Eu declarei em cima e instanciei embaixo. Eu posso fazer isso. Por que eu ia querer fazer isso? Você vai entender agora. Agora, é agora que você pira no cabelo. Agora que o matrix aparece para você na tela. Certo? Olha só. Quando eu declaro uma variável na superclasse e eu instancio na subclasse, se eu chamar o método próximo à parcela, qual ele vai chamar? Então, vamos lá. Presta atenção no que vai acontecer. Então, eu fiz isso aqui, olha. Eu, olha só o que eu fiz aqui, presta atenção. Em ambos os casos, nesse e nesse, eu declarei como empréstimo. Agora, eu não fiz uma... Aqui é empréstimo, aqui é empréstimo. Só que eu instanciei em classes diferentes. Está vendo? Pode isso? Pode. Eu posso declarar na classe de cima e instanciar na classe de baixo. O contrário, eu não posso fazer. Daqui a pouco eu trato disso. Certo? Na hora de funcionar, que método que ele vai chamar quando eu der a próxima parcela? A classe que eu declarei ou a classe que eu instanciei? Você vai ver a resposta aqui na execução. Você vai ver que é a classe que eu instanciei. Então, ele continua funcionando do mesmo jeito, não é? Ah, André, e qual é a diferença então? Por que você faria isso? Aí você vai entender agora. Mas, por enquanto, eu quero que você pense o seguinte. O que acontece aqui? Acontece o seguinte. Quando eu declaro na classe de cima e instancio na classe de baixo, ele continua se comportando da forma tradicional. Ou seja, ele vai continuar chamando o método de próxima parcela da classe instanciada. Ou seja, o método sobrescrito. Por quê? Porque como você se lembra, não é? Quando você instancia um objeto, ele faz um ponteiro para o método. Mas é para o ponteiro da classe que eu instanciei. Não é da que eu declarei. Só que tem uma coisa importante. A classe que eu declarei, que é empréstimo, ela vai funcionar como um filtro. Significa o seguinte. Mesmo se ele chama o método da classe de baixo, ele só vê aqueles métodos que também existem na classe de cima. Pensa comigo o seguinte. Você concorda comigo que o próximo à parcela existe em cima e existe embaixo? Certo? Então, quando eu declaro, ele sabe que esse método existe. Só que na hora de chamar, ele chama o da classe de baixo. Certo? Só que esse filtro tem um problema. Por exemplo, se eu tentar chamar um método que não existe em cima, então ele chamou aqui, né? Próximo à parcela ele chamou de cima. Porém, se eu tentar chamar um método que não existe na classe de cima, por exemplo, se eu tentar chamar o método gest-TA, ele não vai conseguir chamar. Por que não? Vamos repetir o processo para você entender. Porque o polimorfismo, ele realmente faz você pensar bastante. Tá certo? Olha só, vamos pensar comigo o seguinte. O método existe. Eu declarei na superclasse. Certo? E instanciei na subclasse. O problema que o Java tem que resolver é o seguinte. Na hora de chamar o método, ele pode resolver isso com o que a gente chama de late binding. Ele resolve isso em tempo de execução. Ele consegue, na hora da execução, perguntar em que classe esse objeto foi instanciado? Tal classe? Então, ele chama o método daquela classe. Porém, porém, na hora que ele está compilando, a única coisa que ele sabe na compilação é que esta variável, certo? Aqui, em pct, ela foi declarada como empréstimo. Então, na hora da compilação, ele vai tentar olhar assim. Você está chamando que método? Próxima parcela. Ele vai ver se esse método existe na hora da compilação nessa classe aqui, certo? Porque na compilação, ele não sabe em que classe você vai instanciar. Mesmo estando óbvio aqui, mas na compilação, ele não tem como saber isso, certo? Então, olha só. Como na compilação, ele não tem como saber que classe... Mas está óbvio, eu estou instanciando aqui. Mas em qualquer outro ponto do código, eu poderia instanciar em um outro objeto. Então, na verdade, quando você declara uma variável, eu posso nem instanciar na hora que eu declaro, por exemplo. Então, o Java não sabe em que classe você instancia. Como ele não sabe, na hora da compilação, ele faz um filtro e só deixa você chamar os métodos que existem em empréstimo. Então, isso é o filtro. Ele só vai deixar você chamar os métodos que existem em empréstimo. Então, se o método Próxima parcela existe em empréstimo, então, ele deixou você chamar. Só que... Só que... Na hora de chamar, o método foi sobrescrito. Ele vai ser inteligente o suficiente para ver que o método foi sobrescrito e vai chamar o empréstimo, a próxima parcela da subclasse e não da superclasse. Então, ele chama da classe que você instanciou, da classe C. Só que ele cria esse filtro que só deixa você chamar os métodos que estão na classe de cima. Certo? Então, em GetTA, ele não vai deixar você chamar porque apesar de você ter ele na subclasse, ele está aqui. como ele não existe na superclasse, na hora da compilação, o Java não vai deixar você chamar o método. Certo? Então, o princípio do polimosfismo é uma variável declarada na classe A pode ser instanciada em qualquer subclasse B, considerando que B é a subclasse de A. Tá? Nesse caso, só vão estar visíveis o quê? Os atributos e métodos da superclasse A. Certo? Então, quando você declara na classe A e instancia na subclasse B, você só vai ver os atributos e métodos da superclasse A e os métodos sobrescritos de B. Sobrescritos, só os sobrescritos, que vão ter o mesmo nome de A. Então, só o que você sobrescreve. Então, quando você faz polimorfismo, geralmente, é porque você está sobrescrevendo alguns comportamentos e você quer que, quando você instancia na outra classe, ele se comporte diferente. Tá certo? Então, é isso, né? Na verdade, no polimorfismo, o que você consegue, o que fica visível no polimorfismo? Você declarou em empréstimo. Então, a próxima parcela que existe em cima, que foi sobrescrita embaixo, você está visível. O guest TA não existe em cima. Então, mesmo que esteja disponível, ele não vai estar visível, você não consegue chamar ele. Novamente, é um filtro. Na hora de chamar, ele chama o de baixo, porque ele vai chamar o que sobrescreveu. Certo? O contrário não é possível. E isso é muito importante, porque tem gente que confunde. Certo? Você pode declarar na superclasse e instanciar na subclasse. Mas você não pode fazer o contrário. Você não pode declarar na subclasse e instanciar na superclasse. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque a subclasse, ela tem mais métodos. Se você declarar nela, o Java vai achar que você tem todos aqueles métodos disponíveis. Quando você instancia na classe de cima, ele não tem. E isso dá uma confusão. Então, você pode declarar na classe de cima e instancia embaixo, mas você não pode fazer o contrário. Tá certo? Então, o porquê eu acabei de explicar. Se declarar na subclasse, a expectativa é termos os métodos e atributos de B que não acontecem na superclasse A. Foi isso que eu acabei de explicar. Certo? Para que serve o polimorfismo? Então, para que eu ensinei para vocês todo esse métier, toda essa saracutiara, declara em cima e instancia embaixo. Parece um negócio maluco, mas para que serve isso? Agora, a gente vai ver um exemplo que você vai entender. Vamos imaginar que eu quero ter um conjunto de empréstimos. E esse conjunto, ele é heterogêneo. Ou seja, significa que eu posso ter empréstimo com taxa e empréstimo sem taxa misturado. Então, eu vou fazer um vetor de empréstimos. Certo? Olha só que lindo! E agora você vai começar a entender o polimorfismo. Olha aqui essa implementação aqui. O conjunto de empréstimos, ele vai ter um vetor, um vetor de objetos da classe empréstimo. Hum, empréstimo é a classe de cima. Concorda? Muito bem. Então, eu tenho um vetor de empréstimos. Certo? E aí, novamente, aqui eu instancio, no construtor, eu instancio o vetor na quantidade que você pede. Certo? E aí, eu tenho um método que é adiciona empréstimo. O que esse método faz? Ele recebe o empréstimo com o parâmetro e coloca esse empréstimo no vetor. Agora você vai entender a beleza da coisa. Tá certo? Ele vai receber lá o empréstimo e coloca esse empréstimo no vetor. Certo? Bacana. Então, olha só. Isso é a coisa interessante. Você lembra que eu falei que eu posso declarar na classe de cima e instanciar na classe de baixo? Significa que esse parâmetro ele pode receber tanto objetos da classe empréstimo quanto objetos da classe empréstimo TA. Porque você está declarando em cima e você pode receber instâncias de baixo. Além disso, esse vetor ele pode receber objetos da classe empréstimo e pode receber objetos da classe empréstimo TA. Também. Então, ele pode ser um vetor que mistura objetos de classes diferentes. E é isso que é interessante. Você está entendendo? Você está operando de forma genérica a objetos de classes diferentes. E aí, eu criei um método chamado próximas parcelas. O que esse método faz? Ele vai percorrer todos os objetos do vetor e vai chamar o método próxima parcela daquele objeto. Então, acompanhe comigo o que vai acontecer aqui. Certo? Então, aqui eu estou explicando. eu tenho o adiciono empréstimo que vai receber um objeto da classe empréstimo e vai adicionar. E eu tenho o método próximas parcelas que vai mostrar as próximas parcelas de todos os empréstimos do vetor. Certo? Então, vamos lá. O conjunto de empréstimos ele vai agregar eu mostrei isso em aulas passadas ele vai ter um vetor de agregação lembra do símbolo de agregação? Vários empréstimos. Só que quando eu faço um vetor de empréstimos eu posso aceitar também objetos da subclasse. Então, eu posso declarar na superclasse e instanciar na subclasse. Então, esse vetor vai poder ter tanto empréstimos quanto empréstimos TA. Certo? O que significa que na prática eu posso ter, por exemplo, na primeira posição do vetor um objeto que é da classe empréstimo. Na posição 1 eu posso ter um outro objeto que é da classe empréstimo TA. Certo? Não, eu posso ter digamos, desculpa. Aqui eu estou mostrando dois objetos da classe empréstimo. Né? Certo. Mas por causa do polimorfismo né? Eu posso ter o vetor declarado na superclasse mas ter instância dos herdeiros também. Então, na verdade eu posso ter um objeto que é empréstimo o outro objeto que é empréstimo TA. Eu posso misturar por causa do polimorfismo por causa do princípio de que eu posso declarar na subclasse e instanciar na... Desculpa. Declarar na superclasse e instanciar na subclasse. Então, aí permite que o meu vetor tenha tanto empréstimo quanto empréstimo TA. Porque nesse segundo caso eu estou declarando na classe de cima e estou instanciando na classe de baixo. Certo? O que é o bonito disso aqui? O bonito disso aqui é que se eu chamar o próximo parcela do primeiro da lista ele vai chamar o próximo parcela do empréstimo normal sem taxa administrativa. Se eu chamar o próximo parcela do segundo da lista ele vai chamar o próximo parcela com taxa administrativa. Só que o cara que faz o gerenciamento disso que é o conjunto de empréstimos ele não precisa saber de que classe é o objeto. Tá certo? E isso é a beleza do polimorfismo. Ele vai fazer um for ele vai pegar um elemento do vetor e vai chamar o próximo parcela. E aí o Java na hora da execução vai pegar o objeto e vai dizer esse cara é empréstimo ou empréstimo TA? Ah, esse cara é empréstimo então ele chama o próximo parcela do empréstimo. Ah, esse aqui é empréstimo TA então ele chama a próxima parcela do empréstimo TA a depender do empréstimo na hora da execução aí eu posso misturar. Então óbvio aqui eu criei um exemplo pra você ver eu criei um conjunto de empréstimos com 5 posições na primeira eu coloquei um empréstimo na segunda eu coloquei um empréstimo TA na terceira o empréstimo na quarta o empréstimo na quinta o empréstimo TA certo? Quando eu dou eu vou rodar aqui eu dou próximas parcelas o que que ele fez? Para empréstimo não tem taxa administrativa esse aqui é empréstimo TA tem taxa administrativa então note que eu chamo o mesmo método próxima parcela só que polimorficamente na hora da execução a dpd da instância ele decide quem ele vai chamar certo? ok? vocês entenderam a beleza de tudo isso aí? então isso é lindo porque ele vai decidir na hora da execução qual é o próximo método que ele vai chamar tá certo? legal eu espero que vocês tenham entendido e eu vou deixar pra vocês um exercício pra ver se vocês realmente entenderam tá certo? vocês devem se lembrar que eu no vídeo passado criei a lista com dois herdeiros o listo tio e o lista o tio no dupe e vocês se lembram que o método ordeno ele é sobrescrito não é? será que eu consigo usar polimorfismo? será que eu consigo pegar o exemplo que eu dei na aula passada de herança e acrescentar polimorfismo nele? então é isso que eu quero que vocês façam aqui esse é um exercício simples tá certo? o que você vai fazer aqui é você lá no notebook você vai ver que eu tô com lista o listo tio e o lista no dupe tá certo? você vai pegar aquele exemplo que eu fiz que eu não usei o polimorfismo e vai reescrever o que eu fiz na aula de herança eu fiz um exemplo com esses caras né? com a sobrescrita e vai reescrever ele usando polimorfismo é só isso e você vai submeter tá certo? além disso tem um outro exercício interessante que não é pra ser entregue esse é um exercício opcional você pode fazer em casa tá certo? eu quero que você leia aqui esse exercício tá nesse notebook polimorfismo impréscimo dois tá certo? e nesse notebook polimorfismo impréscimo dois tem um exercício mais sofisticado né? com essa história dos empréstimos tá certo? aí eu quero que você leia aqui e você pode fazer em casa se você quiser ele é opcional você não precisa entregar esse exercício ok? eu espero que vocês tenham entendido o assunto né? esse é coisa do polimorfismo a gente vai usar mais isso e você vai se acostumar melhor com a ideia nesse começo é um pouco estranho é um pouco desafiador mas com o tempo você vai se acostumar tá certo? essa é a minha página se você quiser mais informações e você também pode assinar o meu canal obrigado aí está a licença